Vamos, 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 vamos. Fuiu ele, tipo, vinha na noite, umas 8h40, na hora do jato se apareceu, ninguém foi no jato, se foi no jato, se aconteceu, quando se perdeu, ele estava com o interesse, ele estava na casa dele, com o Fernandinho, que eu perdi a diversão. Então, pô, parceiro, estou com visita aqui, acho que não vou conseguir ir, tipo, outro 40, na hora do jato. E não foi, não foi, eu fiquei preocupado mesmo, se não for na janta aqui no tatuado, Imagina com um casamento lá em Sombrio, né? Lá em sul do estado de Santa Catarina. Aí o Fagner, meu amigo, né? Já no dia eu cheguei com ele. O que o padre estava conversando com muito receio do Jadson aí. E se acaso alguma coisa, você fica de sobradiz aí. Você vai ser o padrinho. Eu não sei também estarão. Pô, o padrinho reserva é sacanagem. Ah, beleza, né? Não tiverem bravo, né? Não, eu comprei o meu casamento. Não tiverem bravo, né? Não tiverem bravo. Vai no Jadson, vai.